Eu não tô acreditando nem o que eu tô vendo, velho. Eu vi muita doideira, mas... Pô, ele pôs caras em cima do carro, velho. Não, eu não sei. Palavra até agora. Tô sem palavra até agora. Porra, mano. Você não tem a reação, velho. Porra, velho. É, cara, não soar o negócio. Pedreiro e Ferrari é a primeira vez. Essa é a primeira vez. 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 Obrigado.